olá tudo bem então esse é o último vídeo é o vídeo 3 ok e antes de a linha já deixa meu joinha tá obrigada viu vocês que sempre estão me ajudando eu vou fazer o acabamento tá aqui já está pronto praticamente tudo né só falta mesmo o acabamento tá e antes né de você continuar aqui é bom estar experimentando então aqui eu coloco tá os alfinetes e veja se está bom tá e aqui ó ele não fecha tá ele fica assim mais ou menos assim ó no corpo então ele fica bem pequeno aqui tá então com o acabamento ele também não vai fechar tá ele não vai fechar tá bom é esse cardigan aqui o casaquinho né do jeito que vocês quiserem chamar olha só ele é uma peça que vai de sobreposição tá é só pra você usar por cima tá bom de uma camiseta uma regata tá depende do material que você for utilizar tá eu no meu caso eu vou usar uma manga comprida por baixo e eu fiz aqui com lãzinha tá bom então vamos lá né fazer o acabamento então aqui é o seguinte pra você saber onde é o direito e onde é o avesso é só você olhar aqui ó tá tá então esta carreira da parte da frente esta carreira da parte das costas você olhando aqui ó ela fica no direito tá bom então agora a primeira coisa que a gente vai fazer é emendar aqui ó tá aqui o braço tá ea lateral eu vou fazer isso nos dois lados tá eu vou virar aqui no avesso tá já vou deixar assim pra começar a emendar se você não quiser emendar com agulha de crochê você pode estar costurando sem problema algum tá então aqui eu vou ajeitar a peça e já vem mostrar pra vocês como eu vou fazer então eu estou aqui na lateral tá depois eu vou emendar aqui é manguinha tá bom eu vou começar daqui ok então eu vou dar um zoom aqui pra vocês e vou fazer a emenda basicamente aquela que eu sempre passo então aqui ó tem três correntinhas tá ouvir aqui ó vem aqui e vou puxar a laçadinha aqui assim ok então aqui eu vou fazer uma correntinha correntinha duas correntinhas três correntinhas tá para começar aqui vou vir aqui na junção tá entre uma carreira e outra e aqui atrás a mesma coisa bem nessa junção tá e aqui eu posso fazer ponto baixo ou ponto baixíssimo tá tanto faz ok eu faço duas correntinhas e vejo se vai dar altura tá se deu altura eu vou continuar com dois se faltar eu faço três tá sem problema algum só não pode ficar repuxado ok então aqui eu fiz três correntinhas ouvir aqui na junção e aqui atrás a mesma coisa bem na junção ok e prenda aqui com um ponto baixo tá uma duas três correntinhas novamente novamente ó na junção tá essa junção separa uma carreira e outra vou pegar aqui e aqui atrás a mesma coisa tá faço um ponto baixo ok então aqui eu já fiz a lateral tá e vou começar a fazer aqui a manga na manga olha só são lex tá bom então vai ser um pouquinho só diferente tá então aqui eu vou pegar meu ponto ok vou dar um pouquinho de zoom pra vocês conseguirem visualizar certinho tá então olha só aqui é a esquina tá então eu faço aqui uma duas três correntinhas e vou prender aqui ó nesse espaço pegando as duas peças tá é que eu faço um ponto baixo ok bom aqui tem um leque tá então eu vou fazer assim ó uma correntinha vou pegar aqui no espaço tá aqui atrás tem três pontos altos eu vou pegar aqui no último ponto alto ó ok e aqui eu prendo com um ponto baixo tá agora eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas e vou prender nesse espaço pegando as duas peças ó ok assim dessa forma e faço um ponto baixo então agora é só repetir uma correntinha tá nesse espaço espaço eu pego no espaço eu pego no espaço eu pego no espaço e aqui atrás no terceiro ponto alto faço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas vou pegar aqui nesse espaço tá e aqui atrás a mesma coisa eu pego no espaço 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 e aqui eu passo um ponto baixo ok olha só vai ficando assim ó o que a parte das costas né da manga e aqui a parte da frente e aqui para terminar eu faço duas correntinhas tá então aqui ó uma duas aqui na terceira correntinha contando de baixo para cima eu pego aqui tá e aqui atrás eu vou pegar no último ponto ok e aqui eu faço um ponto baixíssimo uma correntinha e aqui eu corto o meu fio bom então agora eu vou explicar para vocês como eu vou fazer o acabamento tá onde eu vou iniciar e onde eu vou terminar tá então olha só quando eu fiz a parte da frente eu não cortei o fio eu deixei aqui tá então a primeira coisa que eu vou fazer é começar aqui tá na lateral da blusa da parte da frente ok vou seguir fazendo até essa parte vou fazer aqui a parte da nuca tá outra parte da frente aqui tá vou fazer aqui a parte de baixo da blusa e vou terminar aqui tá então eu vou começar aqui e terminar aqui tá bom aqui o acabamento são três carreiras ok então vou começar por aqui tá vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixíssimo ok e vou fazer aqui a viradinha tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas pra dar altura e mais uma duas três quatro cinco correntinhas tá ouvir aqui nesse mesmo espaço vou fazer um ponto alto e assim tá uma duas três quatro cinco correntinhas de uma laçada aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar tá dou uma laçada vou vir aqui nessa junção bem aqui ok faço um ponto alto sem terminar bem aqui ok faço um ponto alto sem terminar e arremata ok uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar tá um ponto alto sem terminar deu uma laçada nessa junção um ponto alto sem terminar e arremata ok agora eu vou repetir tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e aqui na junção um ponto alto sem terminar e arremata uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e arremata tá então agora é só continuar cinco correntinhas um ponto alto sem terminar aqui nesse mesmo lugar e um ponto alto sem terminar aqui na junção tá arremata cinco cinco correntinhas e faço tudo novamente então eu cheguei nesta parte tá parte do pescoço tá então eu cheguei nesta parte tá parte do pescoço tá então aqui eu vou fazer assim ó uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar tá então aqui na vida dinha eu vou pegar aqui ó nesse leque ok faço um ponto alto sem terminar e arremata uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar ok agora eu vou pegar aqui ó tem esse leque ao lado dele tem uma correntinha tá é nessa correntinha que eu vou fazer meu ponto alto sem terminar e arremata uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar tá vou pular um aqui na correntinha seguinte tá aqui um ponto alto sem terminar e arremata agora eu vou repetir um dois três quatro cinco correntinha pouquinho pouquinho na correntinha com a correntinha um ponto alto sem terminar e arremata agora eu vou ouvir aqui é o lado do leque táesser um ponto alto.... e arremato 12345 correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar pula aqui tá e aqui na correntinha seguinte eu repito novamente ok 12345 correntinhas nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar vou repetir aqui então ao lado do leque na última correntinha um ponto alto sem terminar e arremato 12345 correntinhas aqui novamente no mesmo lugar um ponto alto sem terminar e aqui ao lado do leque tá um ponto alto sem terminar e arremato ó vou fazer aqui tá vou acelerar um pouquinho até aqui aí aqui vai ser a mesma coisa tá olha só eu faço aqui nesse leque aqui ó aqui nesse leque então aqui é a outra viradinha tá então olha só eu vou vir aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto sem terminar e aqui nesse último ponto faço um ponto alto sem terminar e aqui eu arremato ok uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar tá uma laçada vou vir aqui ó nesse espaço ok um ponto alto sem terminar é que o arremato ok agora eu vou fazer aqui onde tem os leques tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar tá uma laçada vou vir aqui no ponto alto por 12 aqui no terceiro um ponto alto sem terminar e arremato um dois três quatro cinco correntinhas aqui no terceiro ponto alto sem terminar e arremato agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar aqui no terceiro ponto alto um ponto alto sem terminar e arremato um dois três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto sem terminar e aqui no espaço um ponto alto sem terminar e arremato ok eu vou fazer isso até chegar na outra ponta onde eu iniciei então cheguei então cheguei aqui tá no final vou fazer aqui ó um ponto alto sem terminar ok aqui eu vou contar um dois aqui na terceira correntinha e vou arrematar todos então é assim que eu vou terminar tá ouvir aqui nesse espaço vou fazer o um ponto baixíssimo é daqui que eu vou começar tá bom aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas para dar altura mais uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e arremato aqui onde eu iniciei eu vou colocar um marcador né para não confundir onde eu comecei ok então aqui continuando um dois três quatro cinco correntinhas ok aqui nesse mesmo lugar um ponto alto tá um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar dou uma laçada e vou vir aqui no espaço seguinte faço um ponto alto sem terminar e arremato então assim vai ficar a viradinha tá agora eu vou começar agora eu vou começar a fazer aqui ó nessa parte reta tá bom então aqui é só continuar fazendo um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá um dois três quatro cinco correntinhas e novamente então é assim que eu vou dar a volta tá então quando eu chegar no outro cantinho mesmo eu venho mostrar para vocês porque porque aqui no pescoço tá nessa parte aqui ó tá da parte de cima fazer assim para vocês entenderem ó e aqui vai ser a mesma coisa tá bom eu vou seguir fazendo sempre aqui usando as argolinhas aqui eu não vou alterar em nada então aqui eu cheguei novamente no cantinho tá que o cantinho é isso daqui ó essas duas argolinhas tá então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no mesmo lugar eu tiro dois tá um ponto alto sem terminar eu venho aqui nesse espaço do cantinho um ponto alto sem terminar e arremato ok uma duas três quatro cinco correntinhas novamente nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar ok passo para o outro espaço e faço um ponto alto sem terminar e arremato uma duas três quatro cinco correntinhas um ponto alto ok aqui um dois três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e no próximo espaço um ponto alto sem terminar e arremato agora eu vou seguir fazendo aqui na lateral uma duas três quatro cinco cinco correntinhas nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá aqui é só seguir fazendo como eu já passei pra você está então cantinho vai ficar assim ó então eu cheguei aqui onde eu iniciei tá então agora eu vou fazer assim ó aqui mesmo nesse mesmo lugar faço um ponto alto sem terminar tá aqui 12 aqui na terceira correntinha vou fechar um ponto baixíssimo aqui tá arrematar todos de uma vez só ok bom eu vou fazer a última carreira e vou começar desse espaço então eu faço um ponto baixíssimo aqui tá uma duas três correntinha para dar altura vou fazer mais uma duas três de espaço e vou fazer mais três para fazer um picô fechado aqui com um ponto baixíssimo ok uma duas três correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar tá que eu vou tirar o marcador para não me atrapalhar eu coloco aqui no primeiro para saber que é aqui que eu comecei tá então aqui ó no espaço seguinte um ponto alto sem terminar e arremato ok uma duas três correntinhas de espaço uma duas três correntinhas para fazer um picô aqui com um ponto baixíssimo uma duas três correntinha e aqui eu vou repetir ó no mesmo lugar um ponto alto sem terminar e aqui no espaço seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá vou repetir novamente esta parte uma duas três correntinha segura aqui faço mais três correntinha e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e aqui no próximo espaço um ponto alto sem terminar e arremato ok ok então aqui eu vou fazer a lateral tá e a volta inteira ok então aqui vou fazer novamente uma duas três correntinhas uma duas três correntinhas uma duas três correntinhas para formar o picô com um ponto baixíssimo altíssimo uma duas três correntinha e aqui eu faço novamente ó um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato tá então agora é só seguir fazendo assim então aqui é o seguinte para não ficar muito assim é cheio de babadinhos tá eu vou fazer diferente então aqui olha a olha só na viradinha eu deixo quatro tá aqui quatro argolinhas aqui com três correntinhas um picô três correntinhas tá e aqui eu estou fazendo uma correntinha um picô uma correntinha tá uma correntinha um picô uma correntinha vou fazer aqui somente uma vez tá pra vocês verem então é uma correntinha um picô uma correntinha ok é assim que eu vou seguir fazendo a volta inteira somente na viradinha que eu vou fazer assim tá e eu vou ver como vai ficar se ficar bom eu deixo assim caso contrário eu desmancho novamente faço né o normal tá que é três correntinha um picô três correntinhas ok então aqui ó na manguinha tá eu fiz apenas duas carreirinhas de acabamento e não vou fazer nada aqui com picô tá muito muito fácil então aqui na outra manga tá eu vou começar aqui embaixo onde tem a costura tá então é daqui que eu vou começar então aqui ó bem na costura tá eu vou pegar aqui o pontinho e vou amarrar o meu filho ok ok bom aqui eu vou fazer é uma modificação ok mas é bem fácil aqui eu faço as três correntinhas eu vou trabalhar somente aqui na junção tá então aqui na junção eu faço um ponto alto tá eu vou fazer duas correntinhas apenas tá então aqui no mesmo lugar um ponto alto sem terminar e aqui na junção um ponto alto sem terminar e arrimado duas correntinhas e vou fazer novamente ó um ponto alto sem terminar e aqui na junção um ponto alto sem terminar e arrimado tá aí eu faço as duas correntinhas e vou repetir novamente tá então eu vou dar a volta até chegar aqui no final então chegando aqui no final eu faço as duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar aqui é onde eu iniciei um ponto alto sem terminar eu faço aqui também tá ok e arremato faço as duas correntinhas aí eu venho aqui ó onde tem as três correntinhas e o ponto alto eu venho aqui pego as duas cordinhas aqui e faço um ponto baixíssimo tá então eu vou começar da mesma forma fazendo as três correntinhas tá aí aqui eu faço um ponto baixíssimo tá aí aqui eu faço um ponto alto sem terminar ok aqui arremato duas correntinhas aqui no mesmo lugar um ponto alto sem terminar aí eu passo pra esse pontinho aqui faço novamente tá um ponto alto sem terminar e arrimado ok olha só vai ficando assim tá bom então quando eu chegar aqui no final então quando eu chegar aqui no final eu vou terminar da mesma forma que eu fiz aqui ok e vou cortar o meu fio se você quiser fazer mais carreira aqui fazendo picô também dá pra fazer ok então olha só os detalhes tá como ficou a manguinha também tá bom não usei o picôzinho deixei assim mesmo tá que eu achei melhor assim tá bom e eu vou falar pra vocês quanto que eu gastei no total então olha só eu tinha nove novelos eu gastei oito novelos e aqui ó mais um pouco tá mais ou menos 350 gramas ok então primeiramente eu vou mostrar pra vocês como ficou a parte de cima tá olha só e fica assim tá bom então aqui eu fiz as diminuições para não ficar muito cheio de babadinho se vocês quiserem cheio de babadinho é só fazer como eu fiz ali na viradinha tá bom então aqui eu fiz as diminuições para não ficar muito cheio de babadinho se vocês quiserem cheio de babadinho tá bom então ficou assim tá bom então ficou assim ó o pontinho ele não ficou totalmente reto tá mas ficou assim tá menos babado ok então aqui a manguinha ficou bem larguinha tá eu vou usar assim com manga comprida eu fiz pra usar dentro de casa tá nem com essa ok olha só ó ó e aí ó ó e aí o que foi assim bom e a parte de baixo ficou assim ó tá e ele fica meio que acenturado né ele não fica totalmente reto tá e fica bem aberto é exatamente é uma um casaquinho né que é para colocar é por cima de alguma coisa seja de uma manga comprida ou de uma regatinha tá bom olha só e vocês podem estar fazendo com linha também né com linha o caimento é diferente né ele fica mais maleável né digamos assim tá bom olha só ok